Sextou! O Boteco do Ratinho, 23 anos de sucesso! Põe sucesso nisso! Com Nayara Azevedo! E vocês se vão na caravela, o marco é você! Icaro e Gilmar! E eu que deixo de ser imperfeito! Marcos, Paulo e Marcelo! Nesta longa estrada da vida! Hoje, 10 e 15 da noite! Eu quero ver se vocês vão cantar comigo, hein? No programa do Ratinho!